De Campo Grande, vamos até agora a Paranaíba, né, para saber também como foi as eleições por lá. Os episódios, filas e crimes eleitorais também aconteceram. Alex Santos. As eleições em Paranaíba transcorreram tranquilamente no domingo, mas com filas em praticamente todas as sessões eleitorais, reflexo do que aconteceu em todo o estado e também o país, segundo o balanço da juíza eleitoral na área Cassiana Silva Barros. Aqui em Paranaíba, os eleitores tiveram que esperar mais de uma hora nas filas para escolher os seus candidatos. E essa demora foi atribuída à coleta de dados da biometria, que ainda não é obrigatória em todos os municípios. Aqui em Paranaíba, apenas duas urnas eletrônicas apresentaram problemas, sendo elas substituídas. Em nenhuma sessão, no entanto, foi necessário o uso do voto manual. Já outro fator que chamou bastante atenção aqui em Paranaíba foi as ruas sujas de Santinhos, próximos aos locais de votação. Embora essa prática seja considerada crime eleitoral, com possibilidade de multas e também de prisão do autor, caso ele seja pego em flagrante, o velho hábito de espalhar os papéis com os números dos candidatos se repetiu mais uma vez nas eleições deste ano, além também de um candidato a deputado estadual que esteve presente em colégios eleitorais aqui de Paranaíba e foi orientado a deixar esses locais. Já em relação ao resultado das eleições aqui no município, Jair Messias Bolsonaro, que disputa o segundo turno à reeleição para a presidência neste ano, foi o candidato mais votado em Paranaíba. O candidato obteve 11.266 votos. Já Lula obteve aí a segunda maior rotação, 9.219 votos. Os dois disputam o segundo turno das eleições para a presidência este ano. O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Hidal, foi o mais votado. Ele obteve 7.333 votos e ficou em segundo lugar aí o capitão Contar com 5.330 votos. Já Rose Modesto, 3.473 votos. Capitão Contar e Hidal disputam o segundo turno para o governo do estado. Já Singolei Moraes foi o candidato a deputado federal mais votado com 6.489 votos. O candidato não conseguiu se eleger para o cargo federal. O deputado estadual João Henrique foi o candidato que obteve mais votos aqui em Paranaíba para uma vaga na Assembleia Legislativa com 5.725 votos, sendo reeleito. Já Dr. Valver obteve 4.581 votos, seguido também do Prata da Casa, Eduardo Borges, com 1.649 votos. O único candidato de Paranaíba ao Senado, Anísio Tokio, obteve apenas 303 votos no município. Mais de 31.200 eleitores e eleitoras aptos a votar irão retornar às urnas eletrônicas em 30 de outubro para escolher o presidente da República no segundo turno das eleições deste ano, além também de governador aqui de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.